Eu quero, deputada Rosângela, em primeiro lugar, registrar a minha vergonha por ver um ex-ministro da Saúde numa CPI passar por uma situação tão vexaminosa. Eu até fiquei feliz dele não ter ido fardado, porque seria mais uma humilhação para as Forças Armadas Brasileiras como instituição, porque foi muito triste ver como é que nós chegamos a este ponto, um ex-ministro da Saúde que vai a uma CPI e que, sem nenhuma vergonha, fala tantas inverdades, tantas mentiras. Seria bom que tivéssemos ali os vídeos da sua gestão, das falas do presidente da República à época, juntamente com ele, todas aquelas lives em que ele concordava com o presidente da República, que se submetia de forma tão subjugada às ordens do presidente da República, sem nenhuma autonomia, fazendo as barbaridades que fez com o povo brasileiro, as mortes que foram produzidas na sua gestão, que foram permitidas e induzidas na sua gestão, seria uma verdadeira acariação, aliás, é o que precisa naquela CPI, acariar com os mentirosos, com os covardes. Aliás, ele se permitiu ser o mordomo, ele foi o mordomo. Eu me lembrei dos livros de Agatha Christie, ele tentou ali blindar o presidente da República, mas não conseguiu, obviamente, porque todos sabem que ele ali seguiu que nem um cordeirinho às ordens do presidente da República, que nada entende de saúde pública como ele, e ele induziu ao país a situação em que nós estamos hoje. O presidente da República, através dele, que foi sua correia de transmissão, induziu a morte nesse país, e a CPI vai ter que demonstrar isso, a responsabilidade do presidente da República pelas mortes no Brasil. E é isso que vai ter que ser demonstrado nesta comissão parlamentar de inquérito. Não adianta, doutor Pazuello, general, lamentavelmente general, que foi ministro da Saúde, tentar blindar o presidente da República, porque ele foi o grande responsável, e é, pelas mortes no Brasil, pelas vacinas não compradas, pelos medicamentos ineficazes, e com efeitos colaterais que foram dados à população, pelas fake news que foram feitas nesse país, e pela situação que nós nos encontramos hoje. As mortes evitáveis que foram acontecidas nesse país, que foram produzidas nesse país, as vidas perdidas nesse país. Lamento profundamente o que ocorre. Obrigada, deputado. Obrigada. 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 Obrigada.